Fala tanquinho e tanquinha, tudo bem com você? Por aqui tudo certo, já acordei aqui essa manhã e já comecei a trabalhar no vídeo que vai sair no nosso canal do YouTube amanhã, né? Toda quarta-feira a gente publica vídeo, a gente publica vídeo todas as semanas, há anos já e é um trabalho contínuo aí que a gente acaba fazendo para poder sempre agregar conteúdo no canal e ajudar você a atingir seus objetivos. Porém, minha reflexão de hoje não é sobre os vídeos, e sim sobre essa caneca que está na foto. Não sei se você viu a foto acima ou não, mas é uma caneca de café que eu comprei há um tempo atrás e eu gosto muito dela, minha caneca favorita. E apesar da fonte estreia de eu ter comprado numa loja nada a ver assim, só porque estava faltando caneca em casa mesmo, ela tem uma mensagem que, por olhar todo dia, especialmente no contexto de estar trabalhando, sempre me faz refletir de uma maneira diferente do que a gente acaba acostumando com ela, né? A mensagem é, life is short, don't be lazy. Ou seja, a vida é curta, não seja preguiçoso. E é muito legal porque a vida é curta, né? Na prática, é só um lembrete de que a gente vai morrer um dia e não necessariamente isso é algo ruim. E o corolário dela não é tipo, ah, a vida é curta, então faça tudo o que você quiser agora e o tempo todo, você pode e deve curtir loucamente. Porque eu acho que sim, você deve aproveitar a vida, né? A vida é boa, a gente tem que ter bons momentos, ficar com as pessoas que a gente gosta. Na vida não é só chateação. Mas a parte é justamente essa, do don't be lazy. A vida é curta, então justamente por isso, agora é a hora de você ir atrás, de correr atrás dos seus sonhos, de buscar as coisas que você quer atingir. Então, a vida é curta, então não tem por que você passar a sua vida num trabalho que você odeia. Não tem por que você passar a sua vida rodeado de pessoas tóxicas. Não tem por que você passar a sua vida infeliz com a sua saúde e a sua forma física, sabe? A vida é muito curta pra gente aceitar isso. Então, por que a gente não sacode essa preguiça, né? Essa nossa inércia que a gente muitas vezes acaba ficando. E não digo só você, digo eu, digo todo mundo, todo mundo tem esses momentos e tá tudo bem. Mas é bom a gente ter essa consciência e poder sair desses momentos. Poder agir pra transformar esses pontos exatos. A verdade é que muitas vezes a mudança é desconfortável. É desconfortável você começar um negócio novo, é desconfortável você ter uma conversa que você precisa com alguém que você talvez não se dê tão bem. É desconfortável começar um regime de exercícios, ou começar a aprender alguma coisa do zero, ou se dedicar num projeto paralelo, ou mudar a alimentação. Tudo isso é muito desconfortável. Porém, é isso que vai levar você pra uma qualidade de vida que você realmente merece, sabe? A vida é curta, não tem por que viver uma vida abaixo do seu potencial. E eu não sei qual o seu desafio nesse momento exato, mas se o seu desafio estiver relacionado com alimentação, exercícios, mudança de hábitos, então eu queria te convidar pra participar do desafio. A gente tem algumas vagas abertas ainda essa semana, vamos fechar, provavelmente até quinta-feira. E eu vou deixar o link aqui embaixo pra você conhecer. senhortanquinho.com.br desafio, você também chega lá na página. Se tiver vagas ainda, você vai conseguir ler a página, entender se é pra você, ou se não é, né? Pra ver se é o que você tá buscando nesse exato momento e aí fazer a sua inscrição. Beleza? A gente também, no desafio, que começa na segunda-feira que vem, a gente vai te pegar pela mão e trabalhar também, vamos fazer o que for desconfortável, inclusive pra gente, acompanhar você de perto e cuidar de todos os detalhes pra que você tenha os resultados que você deseja e merece. A gente abre algumas vezes por ano esse desafio, é um trabalho extra da nossa parte, né? Acompanhar de perto um grupo, fazer encontros quinzenais, tudo isso é um trabalho intenso, mas não adianta ter preguiça. Se a gente quer ter esse grupinho VIP, que a gente acompanha de perto e leva até os resultados, até o emagrecimento, até a mudança de hábitos, a gente dá o nosso gás aí e vale muito a pena. É muito gratificante pra gente e pra todos os participantes também. Se você quiser ser um deles, senhortanquinho.com.br desafio. Beleza? A gente se vê lá dentro. Forte abraço!